Ô, Super, você é romântico, né? Yes. Sim. Já sofreu muito, assim, de amor não correspondido? Ou de você, tipo, ficar atrás daquela pessoa? Ai, traído? Traído é pior? É. Traído. E também tem uma coisa que é muito triste, é quando você é super fiel pra pessoa e a pessoa não acredita em você, entendeu? Mas a pessoa não acreditava que você gostava dela? Sim. E o que ela falava? Não, não é aquela que eu achava que eu tava... Porque era uma pessoa de fora, ela vê, pô, o cara faz programa Papito In Love. Tem esse monte de mulher que fica mandando... E eu falava, mas se eu tô com você, eu tô com você, you know? It's like, você tem que acreditar. Eu mesmo podia pensar, pô, você é uma menina bonita, tá em Nova York. Sei lá se você tá aí com o seu vizinho. Ah, mas pô, ela fala que os olhos veem, o coração sente, né? Eu acho que deve ser muito chato mesmo ser minha namorada, porque... Mas faz parte disso do artista. Falei, você devia estar contente que tem um monte de menina que tá atrás de mim. E eu escolhi você, you know? Ah, mas... Não, não sei também, não tô me dando de gostosão, eu só tô falando, assim. Ela também é uma menina muito interessante. Um monte de homem atrás dela. Ela te deu um par de sapato. É que ela não é uma pessoa famosa, só isso. É, ô, super, ela te deu um par de sapato. Ah, se ela me deu um par de sapato? É, um na cara e o na bunda. Something like that. Meio assim, eu gostei dessa. Você gostou? Eu não gostei dessa. Meu, teve... Eu caio toda hora nessas, né? Eu caio toda hora. Teve um mic que me mandaram no Instagram. Eu sabia que era, mas eu falei só pra... Né? Ô, super, você gosta de misturar muito o inglês. Quando você tá fazendo amor, por exemplo, você mistura o inglês e o português? Eu não sei. É uma pergunta muito intima. Como que é você fazendo amor? É uma pergunta bem intima. Essa Daniela, né? Eu misturo tudo. Eu acho que nem eu falo. Você mistura? É igual, assim, no proceder? É, o proceder é igual. Ai, gente, só por Deus, só, hein? Só pra... Eu tenho que perguntar pra sua amiga Luciana também. Ela é minha amiga, né? Eu não sei. O que que tem ela? Eu não sei. Ela também fala inglês e português. Não, mas não tem nada a ver com vocês. Você já pegou a Luciana, não, né? Não, mas nunca falaria nada. Mas vocês fizeram um clipe, não fizeram? Um clipe uma vez? Tem cenas de ciúmes. Ô, Supla, você fez aquele programa de namorado lá. Por que que você resolveu fazer aquele programa? Você tava realmente em busca de um namorado ou não? Era mais pra fazer um fervo ali? Eu achei que ia ser divertido. É um programa que eu nem sou orgulho, assim, tenho orgulho do programa. Porque ele tem um tom muito machista. Com 14 mulheres atrás de um cueca, que nem eu. Então, eu até falei pro pessoal da MTV. Pessoal, pra eu fazer a terceira bateria, que é um sucesso, o programa, vocês precisam fazer um programa, uma menina e 14 caras. Eu quero ver ela beijar todos os caras aí, que nem eu beijei. Vai pegar sapinha? Eu não peguei. Você pegou sapinha? Não, eu não peguei. Eu só tô falando, mas é um risco, né? Porque como é que eu vou ficar com uma pessoa se o beijo não é nem bom? Então, tem que beijar primeiro pra ver se o beijo tá colando, né? Você faria de novo? Olha, nunca diga que dessa água você não beberia, não vai beber. Então, eu prefiro não responder nada. Reality show, agora tá com a época de reality show, você participaria de novo? É, fica a mesma resposta. É. Mas eu fico assim, em relação a que ponto chegamos, né? Tipo, as pessoas ficam se matando ali pra conseguir um dinheiro. O Silvio super adorou você quando você fez, né? Eu fiz o primeiro reality show do Brasil, né?